Oi, olá, olá pra todo mundo. Isso mesmo, esse evento acontece nesta quinta-feira, a partir das duas horas da tarde, vai ser das duas até as cinco horas da tarde, no auditório do Senac, aqui mesmo em Tubarão. E pra falar sobre esse evento, tá aqui ao meu lado o Éder Cachoeira, ele que é coordenador do Núcleo de Empresas de Tecnologia aqui da região da Murel. Bem-vindo ao Câmera Aberta. Quero começar te perguntando que evento é esse, que palestras que vão ter lá. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O objetivo deste evento é um evento promovido pelo Núcleo de Empresas de Tecnologia, com o qual eu estou fazendo parte da coordenação. E ele tem como objetivo levar aos jovens que já estão na área de tecnologia, ou que estão pretendendo entrar na área de tecnologia, mais informações sobre as oportunidades que a gente tem nessa área, é que a mídia aí também acaba falando bastante da quantidade de empresas de tecnologia que existem, existe aqui na região, e a quantidade de oportunidades de emprego que tem para os jovens que que queiram iniciar uma carreira na área de tecnologia. E quando a gente fala em carreira, em profissão, muita gente ainda acha que é só programação, que tem que ser programador ou programadora. E a gente tem um leque enorme de profissões dentro da área de tecnologia, para todos os tipos de aptidões. Então, neste evento, a gente vai ter, nós vamos ter duas palestras, uma falando sobre segurança da informação, outra falando sobre habilidades comportamentais, que é justamente isso que tem feito a diferença. E um debate contemplando ali escolas e empresas falando de processo seletivo, falando de perfil do candidato, justamente, repetindo, para estimular ainda mais esses jovens a continuarem, ou quem ainda não está na área de tecnologia, se interessar e conhecer também. E as inscrições são feitas de maneira online, presencial, como é que funciona? Nós temos, na verdade, duas formas de participação. A participação presencial, é um evento presencial, só que por causa da pandemia, a gente tem uma limitação de quantidade. Então, nós restringimos a participação presencial só a algumas escolas aqui da região. Então, esse processo de inscrição já está em andamento, está se encerrando hoje. E, para quem não puder, que não está contemplado nessa possibilidade do evento, de participar do evento presencial, vai poder também assistir o evento online, transmitido ao vivo, que a gente vai fazer no dia 25 também. No site amureltec.com.br barra digital connection, que é o nome do evento, tem o link para o formulário de inscrição, para quem quer, para quem tiver interesse de acompanhar o evento online, pela internet. Esse é um evento gratuito, como a gente conversou um pouquinho antes de fazer essa entrevista. Então, eu queria que você deixasse um convite para o pessoal que está assistindo a gente em casa, por gentileza. Isso, Pedro. É um evento gratuito. É uma promoção do Núcleo de Empresas de Tecnologia aqui, com apoio da CIT, com apoio da Prefeitura. Vamos ter a participação do prefeito, do secretário de Educação, o professor Maurício, do secretário Giovanni de Inovação. São temas muito importantes, os conteúdos, as palestras serão proferidas por pessoas do próprio núcleo. Então, é muito interessante para quem já está na área, ou para quem tem interesse em conhecer mais sobre a área de tecnologia, desmistificar muita coisa que existe relacionada a essa área, principalmente a profissões, como eu falei. Então, eu faço esse convite a todos que têm interesse, que se você é pai ou mãe, tem adolescente, tem jovem em casa, que gosta de mexer no computador, e ainda está em dúvida sobre qual profissão seguir, é uma bela oportunidade, pelo menos para acompanhar online. Se o seu filho já está dentro dos alunos que vão participar presencialmente, melhor ainda, mas a possibilidade de participar online serve para todo mundo. Então, fica aqui o nosso convite, será um prazer enorme compartilhar esse tipo de informação. Será o primeiro evento, ano que vem a gente já tem outros já pré-agendados, que a gente vai promover, e sempre com esse objetivo de tornar a área de tecnologia mais conhecida, e levar esse conhecimento para as pessoas. Está feito o convite, Éder. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Um abraço. Está aí, então, gente. A partir da quinta-feira, das duas, às cinco horas da tarde, reforçando ali no auditório do Senac, também dá para assistir e participar de maneira online. Está feito o convite, volto contigo aí no estúdio.